Nós esperamos aí 20 anos pela reforma política e infelizmente nós não tivemos aquilo que a população brasileira esperava, ou seja, reformar para que a representação política seja mais próxima do povo brasileiro. Mas nós conseguimos avançar aí em alguns pequenos pontos. Infelizmente, por exemplo, o financiamento empresarial foi mantido, o Senado amenizou, a Câmara retoma o projeto original. Mas eu acho que a luta precisa continuar. Nós precisamos ter o sentimento de que a política brasileira não deve ser realmente sinônimo de dinheiro, de grana, que infelizmente é o que está hoje no ideário brasileiro, porque as representações políticas, hoje 70% das candidaturas mais caras são também 70% das candidaturas eleitas. Ou seja, é o dinheiro que tem predominado na representação política brasileira. Mas eu acho que o envolvimento da sociedade civil, da população brasileira, mostrando que o povo brasileiro é mais forte, nós podemos mudar isso a partir exatamente desse envolvimento de cada cidadão, de cada cidadã brasileira.